Meus amigos, como vocês estão vendo ao fundo imagens da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros Setor de Emergência do Hospital Augusto de Oliveira Camargo A nossa história termina infelizmente aqui E eu digo infelizmente porque ela não termina bem Ela termina com morte Sábado a Guarda Civil é acionada até a Rua 10 no Carlos Aldrovandi Segundo as informações, disparo de arma de fogo Quando os guardas chegam O jovem Gabriel Toledo Araújo, 18 anos completados em fevereiro É estabilizado e socorrido em estado gravíssimo Pela andada de resgate do Corpo de Bombeiros aqui para o setor de emergência Ele rapidamente é levado e atendido mais cerca de 40 minutos depois Ele não suporta os ferimentos em função de tiros na cabeça E acaba falecendo Mas o que teria acontecido para que o jovem Gabriel Toledo Araújo, 18 anos Encontrasse a morte dessa forma? Bem, segundo parentes e algumas testemunhas que não quiseram vir para a delegacia Foram parentes que falaram Uma pessoa que já está identificada e estava com uma morte Inclusive as placas foram dadas Mas como ainda não foi detido e não foi ouvido Eu não posso e nem devo fazer Porque de repente se não é Estaria jogando o nome de uma pessoa aí ao vento E não é isso a nossa intenção Bem, segundo informações desses parentes Do Gabriel Esse homem estaria brigando com o filho E as pessoas pediram para que o Gabriel fosse intervir para parar a briga Ele foi, separou A pessoa, no caso o pai de quem estava brigando Pega o carro e sai em alta velocidade Meia hora depois ele volta Volta, entra na viela ali no Carlos Aldrovante E pergunta quem que veio aqui interferir Perguntou para o filho E o filho falou Foi o Gabriel Toledo Araújo Foi ele Aí o que aconteceu O homem foi até o Gabriel Sacou o revólver E já disparou um tiro na cabeça do Gabriel que caiu No que caiu Ele deu mais um tiro na cabeça E saiu e fugiu com a moto A unidade de resgate esteve no local Na medida do possível estabilizou Com dificuldades e extremamente grave O Gabriel foi trazido para cá Gabriel Toledo Araújo Completado os 18 anos Dia 20 de fevereiro deste ano Infelizmente faleceu É o quinto caso de homicídio este ano em Datuba E como ainda a pessoa não foi ouvida Não foi detida Não foi levada Para a delegacia É um caso, podemos dizer, a esclarecer Mais uns meios policiais pelo andar da carruagem É o chamado caso rachado Homicídio já esclarecido Mas a princípio está Com o homicídio ainda de autoria desconhecida E é assim que nós vamos manter Até que a polícia possa falar A polícia civil fale alguma coisa Infelizmente O quinto homicídio Que Deus dê todo aí o conforto Aos familiares do Gabriel Toledo Araújo Que já o tenha recebido Junto ao pai E tivemos que registrar mais esse caso de homicídio Homicídio Que é menor do que acidentes de trânsito Com vítimas fatais Que já chegamos a 11 Que também é homicídio Mas não é dessa forma Está certo? Só para você ter uma ideia Com imagens dele, Rodrigo O nosso comando em ação Rubinho Queiroz Setor de emergência do Hospital Augusto De Oliveira Camargo Para o programa do Rubinho De Oliveira Camargo